Música Olá a todos, bem vindos a receitas do Nardino a receita de hoje é a salada russa com atum para fazer esta receita vamos precisar os seguintes ingredientes 400 gramas de batatas cortadas em cubos 200 gramas de ervilhas e 200 gramas de feijão verde 160 gramas de cenoura cortada em cubos sal grosso 200 gramas de atum desfiado maionese 160 gramas de milho cozido 4 ovos cozidos e pimenta vamos começar a receita salada russa com atum um tacho de salume já com a água a fraver vamos adicionar o feijão verde e as ervilhas o sal e um outro tacho vamos adicionar a cenoura e quando a água fraver vamos adicionar as batatas e vamos deixar a cozer entre 10 a 12 minutos as ervilhas e o feijão verde também já passou do tempo dos 10 minutos vamos ratificar como é que está de sal vou tirar aqui uma ervilha com a 3 ainda estão um pouco rígidos vamos deixar estar mais 2 minutos de sal está ótimo está muito bom ok já passou os 3 minutos vamos então agigar o fogão e vamos ver como é que estão as batatas também já passou do tempo vamos ver como é que está de cozedura neste caso as batatas porque a cenoura certamente já está cozida vamos ver como é que estão as batatas e já agora vamos também ratificar como é que está de sal está ótimo tanto na cozedura como no sal vamos agora desligar o fogão e escorrer a água vamos escorrer a água das ervilhas e do feijão verde vamos colocar numa tigela e de seguida as batatas e a cenoura vamos deixar arrefecer um pouco as ervilhas do feijão verde e as batatas e a cenoura para depois então colocar o resto dos ingredientes vamos esperar as ervilhas do feijão verde a batata e cenoura já estão frias vamos então terminar a receita no recipiente vamos colocar as ervilhas e o feijão verde o atum pimenta moída milho vamos adicionar um pouco de maionese vamos agora mexer para depois colocar o resto dos ingredientes vamos adicionar os ovos vamos cortá-los assim adicionar mais maionese e no final vamos adicionar a batata e a cenoura vamos mexer ok já está mexido eu coloco sempre a batata e a cenoura no final para a batata não derreter vou agora fazer os pratos está terminada a salada russa como viram é uma receita muito fácil de preparar para acompanhar fiz um filete é muito bom para acompanhar com fritos por exemplo um pastel de bacalhau é muito muito bom um rissol também o que mais desejar espero que gostem e bom apetite para mais receitas deliciosas visita o nosso site que é www.receitasbonardino.com um abraço a todos